Fala, torcida do Santos. Estou morrendo de saudade. Estou aqui focado na seleção brasileira, mas estou de olho aí. Estou gostando muito. Estou vibrando com os gols e com as vitórias. Elano, está jogando muito, meu parceiro. A Coreia está detonando. Também fiquei feliz com o Zé Love ter ficado mais um pouco tempo com a gente. E quando voltar, na Libertadores estamos juntos. Abraço, torcida! Echou!